Uma fortaleza esculpida em rocha sólida, elevando-se a quase 213 metros acima do solo da selva. Mesmo com a tecnologia avançada de hoje, construir uma estrutura como essa seria um feito extraordinário de engenharia. Mas para as pessoas que viveram há mais de 1500 anos, parece quase impossível. Como eles conseguiram levantar pedras maciças a centenas de metros de altura para construir esta colossal fortaleza? E como um império tão avançado, junto com suas técnicas secretas de construção, desapareceu da história? Amnésia coletiva da humanidade Segundo Graham Hancock, podemos estar vivenciando uma forma de amnésia coletiva, esquecendo capítulos cruciais de nossa história, exigindo que minha série documental seja reclassificada como ficção científica. Imagine fazer parte de uma civilização que um dia prosperou apenas para testemunhar sua queda e eventual desaparecimento. Essa poderia ter sido a realidade para as pessoas de uma sociedade sofisticada que existiu há cerca de 12 mil anos. Apesar de suas realizações, elas assistiram ao seu mundo cair no caos, deixando apenas memórias fragmentadas. Hoje, nossa civilização avançada está em uma posição perigosa. Vivemos em um mundo de incrível progresso tecnológico e interconexão global, mas não estamos imunes ao colapso. Se impulsionado por desastres ambientais, agitação social ou outras forças, o resultado final pode ser o mesmo, uma queda dramática. Milhares de anos a partir de agora, nossos descendentes podem nos ver com o mesmo ceticismo que reservamos para mitos antigos e se despedir de nossa era atual, que poderia se tornar apenas mais uma lenda, uma história contada por gerações futuras, mas não plenamente acreditada. Ao longo da história, mitos de várias culturas descrevem grandes desastres que acabaram com civilizações outrora poderosas. Essas histórias frequentemente compartilham um tema comum. As civilizações caíram por causa de suas próprias ações. Arrogância, crueldade e negligência com o mundo natural são frequentemente citadas como causas de sua queda. O relato de Platão sobre Atlântida, por exemplo, descreve uma sociedade que, apesar de sua grandeza inicial, tornou-se corrupta e autodestrutiva. Os atlantes, cegos pelo sucesso, perderam seu caminho e enfrentaram a ruína. Nosso mundo moderno parece ecoar esses antigos avisos. Lutamos com sérios problemas ambientais, como poluição e desmatamento. E nossas sociedades frequentemente são atormentadas por conflitos, desigualdade e um foco no sucesso material. Muitas pessoas hoje vivem em cidades onde a poluição luminosa obscurece o céu noturno, desconectando-nos do mundo natural. Em contraste, comunidades de caçadores-coletores em lugares como a Amazônia ou o deserto da Namíbia mantêm uma relação estreita com seu ambiente. Eles estão mais acostumados aos desafios de sobrevivência, ao contrário de nós, que dependemos fortemente de sistemas complexos e frágeis. Se um evento catastrófico semelhante ao impacto do Jovem Dryas ocorresse hoje, nossas sociedades tecnologicamente avançadas poderiam sofrer mais. Nossas cidades dependem de suprimentos alimentares just-in-time e outras infraestruturas críticas. Uma interrupção repentina poderia levar ao caos generalizado e ao colapso. Se isso continuasse por muito tempo, poderíamos estar no ar com um cenário de desespero. Em tal cenário, aqueles que vivem mais próximos da natureza poderiam se sair melhor, pois estão mais aptos a sobreviver em condições adversas. No futuro, nossos descendentes podem olhar para o nosso tempo com uma mistura de admiração e descrença, assim como nós vemos os mitos antigos. Eles podem descobrir vestígios de nossa civilização e lutar para entender como uma sociedade tão sofisticada poderia ter desaparecido. Nossa era pode se tornar um conto de advertência sobre a importância de equilibrar sucesso com sabedoria e humildade. As lições das civilizações antigas e suas quedas nos lembram de valorizar e proteger nosso mundo. Se continuarmos a ignorar as questões urgentes de nosso tempo, nós também podemos nos tornar um episódio esquecido na história humana. Uma espécie com amnésia, lembrada apenas como um aviso do que pode acontecer quando uma civilização esquece seu passado e falha em aprender com seus erros. Por que grandes sociedades colapsam? Ruínas podem ser encontradas em quase todos os continentes. Esses remanescentes antigos contam a história de civilizações perdidas. Algumas estão enterradas sob a terra, escondidas em selvas ou até cercadas por cidades modernas. Elas todas levantam a mesma questão. Como algo tão grandioso pode quase desaparecer? Por que civilizações colapsam? Para entender por que civilizações caem, é importante primeiro observar como elas prosperam. Assim como o fogo precisa de oxigênio e combustível para queimar, uma civilização precisa de certos elementos para crescer. Historiadores concordam que uma civilização forte geralmente tem uma grande população, abundância de alimentos, um governo estável, crenças religiosas compartilhadas, uma força de trabalho complexa e uma maneira de coletar impostos. Se algum desses elementos enfraquecer, a civilização pode começar a desmoronar. Desastres como guerras, epidemias ou eventos naturais podem devastar uma população, levando ao colapso de uma civilização. A civilização maia, por exemplo, entrou em declínio após a invasão espanhola no século XVI, trazer guerra, doenças e uma nova cultura que impôs suas próprias crenças e governo. A população maia foi drasticamente reduzida, e aqueles que sobreviveram foram para sempre transformados sob seus conquistadores. Esse padrão de colapso se repetiu ao longo da história. Até a civilização mais antiga conhecida, Sumer, na Mesopotâmia, caiu devido a repetidas invasões no segundo milênio antes de Cristo. Muitas outras grandes sociedades tiveram destinos semelhantes. Mudanças ambientais podem ser desastrosas para civilizações, especialmente quando afetam o suprimento de alimentos. Por exemplo, muitos estudiosos acreditam que a mudança climática desempenhou um papel importante no colapso da civilização do Vale do Indo. Alguns especialistas argumentam que o desaparecimento do rio Saraswati, que começou por volta de 1900 antes de Cristo, foi um fator-chave. Da mesma forma, acredita-se que a seca tenha contribuído para a queda da civilização Khmer, no Camboja, entre os séculos IX e XIV. Outras civilizações colapsaram devido a uma combinação de fatores ao longo de um longo período, tornando difícil identificar uma única causa. A queda do Império Romano, por exemplo, é frequentemente atribuída tanto a pressões externas das invasões bárbaras quanto a fraquezas internas. A economia de Roma foi construída com base na conquista e na escravidão, o que eventualmente se tornou insustentável à medida que a expansão do Império desacelerou. Recebiam menos escravos novos, o que causou falta de mão de obra que afetou suas indústrias, agricultura e infraestrutura. Além disso, a pesada tributação e a inflação enfraqueceram ainda mais a economia do Império. Os Anasazi, ou povo-pueblo da América do Norte, apresentam outro caso intrigante. Eles eram conhecidos por suas técnicas agrícolas avançadas, astronomia e impressionantes moradias em penhascos, mas eventualmente abandonaram essas estruturas. Historiadores sugerem que uma combinação de fatores, como guerra, um clima mais frio por volta do ano 900, depois de Cristo que impactou a agricultura, e uma crise religiosa que levou muitos a migrarem para o Sul, contribuíram para o seu declínio. Civilizações enfrentam uma teia complexa de desafios que podem levar à sua queda. Quando suficientes desses desafios convergem, o colapso se torna um resultado provável. Cidade subterrânea de Derinkuyu Derinkuyu está situada no coração da Capadócia, uma região na Turquia Central, famosa por seu terreno extraordinário e peculiar. A paisagem é pontilhada por formações rochosas imponentes, conhecidas como chaminés de fada, que foram esculpidas pela erosão de uma rocha chamada tufo. Apesar de seu nome, o tufo é relativamente macio. É formado por cinzas vulcânicas e cobre grande parte da área. Ao longo de milênios, os habitantes locais esculpiram essa rocha macia para criar uma rede de casas subterrâneas, salas de armazenamento, templos e esconderijos. A Capadócia possui centenas dessas estruturas subterrâneas, com cerca de 40 apresentando pelo menos dois níveis. No entanto, nenhuma iguala o tamanho ou a fama de Derinkuyu. As origens de Derinkuyu permanecem um pouco misteriosas. Alguns especialistas acreditam que as seções mais antigas podem ter sido escavadas por volta de 2 mil anos antes de Cristo pelos hititas, que governavam a região naquela época, ou talvez pelos frígios por volta de 700 anos antes de Cristo. Na verdade, existem muitas cidades subterrâneas onde as pessoas costumavam se esconder. Outros acreditam que os primeiros cristãos podem ter construído a cidade nos primeiros séculos depois de Cristo. Quem quer que fossem os construtores, eles demonstraram uma habilidade impressionante. Embora o tufo seja relativamente fácil de cavar, pode ser instável, o que torna crucial a construção de pilares de sustentação. Notavelmente, nenhum dos pisos de Derinkuyu jamais desabou. Dois aspectos principais se destacam no complexo subterrâneo. Primeiro, ele foi claramente construído para proteger contra invasões inimigas. Os túneis são especialmente construídos de forma estreita para impedir a passagem do inimigo. Um soldado armado, por exemplo, não poderia passar facilmente por aqui. Grandes pedras rolantes eram usadas para selar a cidade por dentro. Há uma porta deslizante aqui, que foi fixada durante a restauração. Em segundo lugar, as atualizações finais do complexo, marcadas por influências cristãs, foram feitas entre o século VI e X d.C., depois de Cristo. Quando a cidade foi selada, tinha mais de 15 mil poços de ventilação. Há um poço de ventilação aqui também. Mas durante as restaurações ele foi fechado, cada um com cerca de 10 centímetros de largura, estendendo-se até os primeiros e segundos níveis. Esse design garantiu que até as partes mais profundas, até o oitavo nível, tivessem ventilação adequada. Os níveis superiores, sendo os mais bem ventilados, contrastam com os níveis inferiores, que eram principalmente para armazenamento, e incluíam uma masmorra. Os níveis intermediários abrigavam várias instalações, como um lagar de vinho, espaços para animais domésticos, um convento e pequenas igrejas. Entre estas, a mais famosa é a igreja cruciforme no sétimo nível. Aqui, costumavam dar palestras. Alguns dos poços também funcionavam como poços d'água. Mesmo quando a cidade subterrânea estava escondida, os moradores locais de Derinkuyu usavam esses poços para sua água, sem saber do mundo oculto abaixo. Curiosamente, em turco, Derinkuyu significa poço profundo. Outra teoria sugere que a cidade subterrânea foi usada para escapar das temperaturas extremas da região. A Capadócia experimenta invernos muito frios e verões escaldantes, então a temperatura moderada e estável no subsolo era ideal. Também proporcionava um lugar seguro para armazenar alimentos, protegendo-os da umidade e de roubos. A cidade subterrânea foi um refúgio crucial durante vários conflitos, incluindo as guerras entre bizantinos e árabes, do final do oitavo ao final do décimo segundo século, as invasões mongóis no século XIV e a conquista otomana da região. Devido à sua importância histórica e cultural, Derinkuyu é reconhecida como um patrimônio mundial da Unesco. Para salvaguardar seu patrimônio único, um plano regional integrado para a conservação e desenvolvimento cultural e turístico da Capadócia é essencial. Este plano visa preservar os valores de patrimônio mundial de Derinkuyu por meio de esforços de conservação coordenados. Suporte financeiro, político e técnico adequado é crucial para garantir a gestão e proteção eficazes deste site extraordinário, que continua a cativar os visitantes com sua profundidade e complexidade. Civilização Lícia As paisagens acidentadas do sudoeste da Turquia abrigam a civilização Lícia, conhecida por suas impressionantes tumbas esculpidas em pedra e estruturas complexas. Estas eram tumbas dos ricos que podiam arcar com os custos de construí-las. Mas a parte misteriosa sobre esculpir complexos inteiros em penhascos íngremes é que os lícios alcançaram feitos arquitetônicos notáveis, mostrando sua habilidade e criatividade. Lícia, aninhada ao longo da costa montanhosa do sudoeste, oeste da Turquia, foi isolada por densas florestas e penhascos, o que ajudou a preservar sua identidade única. Esse isolamento permitiu que a região se desenvolvesse de forma independente, criando um legado histórico distinto que permaneceu relativamente intocado, até que exploradores europeus chegaram no século XVIII. O explorador francês Charles Texier e o arqueólogo inglês Richard Puck foram os primeiros a documentar as extensas ruínas, tumbas escavadas na rocha e grandes sarcófagos de Lícia, despertando ampla curiosidade. Uma figura-chave nos estudos lícios foi o arqueólogo inglês Charles Fellows. Sua expedição de 1838 mapeou e documentou locais significativos, revelando uma civilização hábil em harmonizar-se com sua paisagem desafiadora. O trabalho detalhado de Fellows introduziu Lícia ao mundo acadêmico, levando a escavações arqueológicas oficiais. Entre suas descobertas estava Xantos, uma importante cidade lícia, renomada por seu monumento Nereida, um túmulo elaborado adornado com relevos detalhados que combinam estilos lícios e helenísticos. A antiga cidade de Xantos se destaca por sua história intrigante e notáveis sítios arqueológicos, conhecida por suas tumbas elaboradas e pela bem preservada Acrópole. Xantos serviu como uma fortaleza estratégica durante os períodos lício, romano e otomano. Uma lenda notável de Xantos apresenta Beleirofonte, o herói mítico que domou o cavalo alado Pégaso. Seu suposto túmulo é marcado por um vívido relevo dessa cena, destacando a mistura de mito e tradição na cultura lícia. A cidade também inclui estruturas significativas, como um antigo teatro, banhos romanos e um estádio, sublinhando seu papel como um centro cultural e administrativo. Minara, embora menos conhecida, é vital para entender as práticas funerárias lícias. Suas tumbas intricadamente esculpidas não são apenas maravilhas arquitetônicas, mas também ricas em relevos narrativos e inscrições na língua lícia, fornecendo insights cruciais sobre a sociedade lícia e a vida cotidiana. Comparar as práticas funerárias lícias com as do Vale dos Reis no Egito revela abordagens culturais distintas. Enquanto as tumbas egípcias foram projetadas para separar os mortos dos vivos, as tumbas lícias são grandiosas e visíveis, integrando os falecidos à vida cotidiana da comunidade. As expedições de Charles Fellows, na década de 1840, foram fundamentais para trazer os sítios lícios à atenção global. Seu trabalho, apoiado pelo governo britânico, levou ao transporte de artefatos significativos, incluindo peças do Monumento Nereida para o Museu Britânico. A publicação de Fellows, Descobertas na Lícia, explorou conexões entre a escrita lícia e o alfabeto grego primitivo, sugerindo uma rica troca cultural entre os lícios e os gregos. As descobertas de Fellows preencheram lacunas em nossa compreensão da história do Mediterrâneo Oriental, revelando uma civilização que, embora influenciada pelos impérios grego e persa, forjou uma identidade única. As tumbas lícias esculpidas em rochas que misturam influências locais e externas são particularmente impressionantes. Esculpidas em penhascos de calcário, essas tumbas muitas vezes imitam casas de madeira lícias ou templos gregos. A tumba de Aminas, na moderna Fetia, datada do IV século a.C., exemplifica isso com sua grandiosa fachada de templo e entalhes detalhados. Essas tumbas estabelecem um paralelo com Petra, na Jordânia, conhecida por sua arquitetura monumental, escavada em rocha. Enquanto as tumbas de Petra fazem parte de uma paisagem urbana maior, as tumbas lícias são monumentos independentes situados em penhascos remotos. Escavações e esforços de preservação em andamento continuam a revelar o rico patrimônio cultural da antiga Lícia, ligando o Oriente e o Ocidente, enquanto mantém uma identidade distinta. Civilização do Vale do Indo e Mohenjo-Daro. Em 1922, um oficial do Serviço Arqueológico da Índia, acompanhado por um monge budista, foi levado ao que se acreditava ser um antigo monumento religioso na província de Sindhi, no Paquistão. Em vez de encontrar um templo, eles descobriram Mohenjo-Daro, uma antiga cidade da civilização do Vale do Indo, datando de cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Conhecida como o Monte dos Mortos, Mohenjo-Daro é uma das civilizações mais antigas conhecidas no mundo. Mohenjo-Daro era notavelmente avançada para sua época, apresentando sistemas de saneamento sofisticados e comércio ativo com a Mesopotâmia. Acredita-se que a cidade abrigava mais de 35 mil pessoas, mas apenas 43 esqueletos foram descobertos, levando a várias teorias sobre o misterioso desaparecimento da cidade. Em 1977, o pesquisador britânico David Davenport descobriu evidências que sugerem que parte de Mohenjo-Daro foi destruída por uma explosão imensamente poderosa. Ele acreditava que foi uma explosão que destruiu uma parte da cidade. Os estudiosos observaram que alguns esqueletos no local pareciam ter morrido instantaneamente. Muitos corpos foram encontrados de braços dados, e os esqueletos estavam quase vitrificados, transformados em uma substância semelhante ao vidro. O acesso restrito ao local limitou a análise científica por anos. No entanto, em 2014, o mineralogista Dr. Samira analisou um pedaço de cerâmica fundida de Mohenjo-Daro. A análise elementar revelou que a rocha continha silício, alumínio, cálcio e potássio. A difração de raios-x mostrou um padrão semelhante ao da rocha vulcânica, sugerindo que a cerâmica foi submetida a um calor extremo entre 2.232 e 2.778 graus Celsius. Essas temperaturas estão além do que uma civilização antiga poderia produzir intencionalmente, implicando em um evento extraordinário. Essa evidência da cerâmica apoia a ideia de uma explosão poderosa. Alguns pesquisadores ligam Mohenjo-Daro à lendária cidade de Lanka, descrita no épico indiano Ramayana. Segundo o épico, o deus Vishnu lutou contra Havana, o poderoso governante de Lanka, que possuía armas devastadoras. Disse que a batalha causou uma explosão tão intensa que parecia que o sol havia se dividido em três sóis mais brilhantes. Talvez em Mohenjo-Daro tenha ocorrido algum tipo de explosão nuclear. Durante a escavação em Mohenjo-Daro, os arqueólogos descobriram uma fascinante estátua de bronze em miniatura conhecida como a Garota Dançante. Essa pequena figura, que retrata uma mulher nua, chama a atenção com seu detalhado artesanato. A garota está de pé, naturalmente, com uma mão no quadril, adornada com uma coleção de pulseiras e um colar. Seu braço esquerdo está decorado com 24 a 25 pulseiras, enquanto o braço direito ostenta quatro. Ela parece estar segurando algo na mão esquerda, que repousa casualmente em sua coxa. Ambos os braços são notavelmente longos. Seu colar apresenta três pingentes proeminentes e seu cabelo longo está elegantemente estilizado em um grande coque que cai sobre o ombro. Mais intrigantes para os pesquisadores, no entanto, são as esculturas de pedra de figuras masculinas sentadas descobertas no local. Uma peça notável é o rei sacerdote, esculpido e colorido de forma intricada. Apesar do nome régio, não há evidências concretas que sugiram que essa figura era realmente um sacerdote ou um rei. Infelizmente, todas essas esculturas foram encontradas quebradas, adicionando um elemento de mistério ao seu propósito original e significado. As antigas ruínas de Mohenjo-Daro, agora um patrimônio mundial da Unesco, são protegidas por leis nacionais e regionais, incluindo a Lei das Antiguidades de 1975. Essas medidas ajudam a proteger o local de danos, roubos e dos efeitos de novas construções nas proximidades. Um sistema de gestão dedicado supervisiona o local, garantindo que suas características únicas e inestimáveis sejam preservadas e que quaisquer ameaças ou fraquezas sejam abordadas. O Departamento de Arqueologia e Museus, parte do governo do Paquistão, criou um plano diretor detalhado para definir claramente a extensão total da área arqueológica de Mohenjo-Daro. Esse plano é crucial para manter a integridade histórica do local e protegê-lo para as futuras gerações. As Cavernas de Elora e o Templo de Kailasa O Templo de Kailasa, também conhecido como Caverna 16, destaca-se como o maior dos 34 impressionantes templos e mosteiros esculpidos em Elora, na Índia. Esses templos são hábilmente talhados em rocha sólida, embutidos na face da montanha. Todo o local é uma vasta rede de claustros, passagens e pequenos santuários. É tão expansivo que cobre o dobro da área do Partenon em Atenas. Imagine um labirinto vasto e intrincadamente projetado de templos de rocha em cada curva revelando mais do impressionante artesanato. A escala e os detalhes desse complexo realmente fazem dele uma maravilha de tirar o fôlego da engenharia antiga. É uma das coisas mais incríveis que os seres humanos já fizeram neste planeta. O Templo de Kailasa, em particular, é uma impressionante maravilha da antiga arquitetura, esculpida diretamente na face da rocha, e exibe o incrível artesanato e dedicação dos construtores que criaram esses magníficos locais. Apesar de sua grandiosidade, muitas vezes fica em segundo plano em comparação a locais famosos, como as pirâmides de Gizé, no Egito, Stonehenge, na Inglaterra, a Pirâmide do Sol, no México, e Gobekli Tepe, na Turquia. Ainda assim, o Templo de Kailasa permanece como uma das maiores façanhas arquitetônicas da humanidade. Diferente de Stonehenge, onde pedras maciças foram erguidas verticalmente, o Templo de Kailasa foi esculpido diretamente na rocha sólida. Nada foi construído. Tudo foi talhado da montanha, de cima para baixo. Esse processo envolveu a remoção de centenas de milhares de toneladas de basalto para criar um templo que demonstra um nível incrível de habilidade e precisão. Os estudiosos tradicionais acreditam que as cavernas datam do 5º ao 10º século d.C., mas alguns pensam que podem ser muito mais antigas, possivelmente com milhares de anos. O método de construção permanece um enigma. O design avançado e a execução do templo sugerem um nível de tecnologia muito além do que se acredita ter existido na Índia durante os séculos 5 a 10. Esculpido em rocha basáltica sólida, o templo é considerado uma representação do Monte Kailasa, a morada do Himalaia de Shiva, uma importante divindade hindu. Construído durante o reinado de Krishna I, um governante do Império Rashtrakuta, no século VIII d.C., o templo levou cerca de 18 anos para ser concluído. Um assombroso volume de 200 mil a 500 mil toneladas de rocha foi escavado do penhasco apenas com martelo e cinzel. A remoção da rocha equivale a construir a pirâmide de Gizé. O mistério se aprofunda ao considerar para onde foi todo aquele basalto e quais ferramentas foram usadas para criar essa obra-prima, pois ambas parecem ter desaparecido sem deixar vestígios. Apesar da complexidade, a história oficial afirma que apenas ferramentas simples, como martelos, cinzéis e picaretas, foram utilizadas. Mas o templo de Kailasa foi esculpido em rocha vulcânica dura e não em calcário ou arenito macio. De acordo com uma lenda medieval, Maratha, o templo foi construído em apenas uma semana. A história conta sobre uma rainha que prometeu jejuar até que o templo fosse concluído, se seu marido doente fosse curado por Shiva. Suas preces foram atendidas, e o arquiteto Kokaasa, preocupado com o jejum dela, prometeu terminar o templo em uma semana. Os historiadores datam locais antigos, usando várias evidências, como uma inscrição encontrada em uma janela perfurada na parede oeste de uma caverna. Essa inscrição incompleta em sânscrito, na escrita Brahmi, menciona a dinastia Hashtrakuta, indicando que a caverna foi usada no século VIII, mas não necessariamente construída naquela época. Muitas inscrições na área estão desgastadas, e não há registros documentados da construção do templo, semelhante à grande pirâmide do Egito, que também carece de inscrições de construtores. Se retirarmos toda a rocha removida dessa montanha, podemos construir a pirâmide de Gizé. O templo de Kailasa, apesar de suas origens misteriosas, é uma obra-prima incrível da arquitetura e arte antigas. O pátio apresenta uma estátua de Nandi, o touro sagrado de Shiva, voltado para o Shiva Linga, uma característica comum em templos. Majestosos pilares de basalto de 100 toneladas e elefantes esculpidos detalhadamente criam a ilusão de que a estrutura é suportada por esses grandes animais. O templo também retrata cenas dos épicos hindus e inclui dez painéis que mostram os avatares de Vishnu. O templo é equipado com pontes, um sistema de coleta de água da chuva e um elaborado sistema de drenagem. Passagens ocultas, mirantes secretos, varandas e vastas escadarias destacam seu design complexo. Notavelmente, todo o templo foi esculpido na rocha matriz, sem blocos de pedra adicionais, demonstrando um artesanato extraordinário. É uma das coisas mais incríveis que os seres humanos já fizeram neste planeta. Capítulos ocultos da história humana As descobertas de civilizações perdidas e sítios antigos oferecem profundos insights sobre a história humana e as intricadas tramas do conhecimento esquecido. Essas revelações não apenas aprimoram nossa compreensão das sociedades passadas, mas também desafiam as narrativas históricas existentes e sugerem possibilidades empolgantes para descobrir ainda mais capítulos ocultos do desenvolvimento humano. Desvendar civilizações perdidas proporciona uma janela para as diversas formas como os povos antigos organizavam suas sociedades, construíam suas cidades e interagiam com seus ambientes. Os artefatos, estruturas e escritos desenterrados dessas civilizações frequentemente revelam tecnologias sofisticadas, sistemas sociais complexos e práticas culturais ricas que antes eram desconhecidas. Essas descobertas iluminam as complexidades da inovação e adaptação humanas, mostrando como as sociedades passadas enfrentaram desafios e prosperaram em seus contextos únicos. A complexidade do conhecimento perdido descoberto por meio dessas descobertas destaca a vasta e frequentemente subestimada amplitude da realização humana. Isso evidencia como certos avanços tecnológicos, estruturas sociais ou práticas culturais, que antes se pensava serem exclusivos de civilizações conhecidas, na verdade eram amplamente difundidos ou desenvolvidos independentemente em várias regiões. Isso desafia as narrativas históricas tradicionais, que podem ter ignorado ou mal representado a interconectividade das sociedades antigas. Além disso, o processo de descobrir civilizações perdidas frequentemente leva historiadores e arqueólogos a reavaliar e às vezes revisar teorias históricas de longa data. À medida que novas evidências emergem, podem ocorrer mudanças significativas em nossa compreensão das cronologias históricas, das trocas culturais e da evolução das sociedades. A possibilidade de encontrar mais civilizações perdidas é um aspecto emocionante dessas descobertas. Cada novo sítio desenterra camadas de história que sugerem a possibilidade de ainda mais maravilhas ocultas aguardando exploração. Isso implica que ainda há muitos capítulos da história humana a serem escritos. À medida que a tecnologia avança e as explorações continuam, a possibilidade de descobrir mais civilizações perdidas torna-se cada vez mais provável, prometendo aprofundar e enriquecer nossa compreensão da história humana. À luz disso, devemos intensificar nossos esforços de exploração, priorizar a preservação de sítios antigos e aprofundar nosso compromisso com a compreensão dos contextos históricos para moldar melhor nosso futuro. Masada e os manuscritos do Mar Morto Masada, uma maravilha arquitetônica no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, em Israel, é um testemunho da antiga engenharia e resiliência humana. Este patrimônio mundial da Unesco foi construído por Herodes, o Grande, o rei cliente de Roma na Judéia, entre 37 e 31 a.C. A Judéia era governada por Roma há dois mil anos, na época de Jesus de Nazaré. Herodes imaginou Masada como uma fortaleza-palácio estrategicamente posicionada em um platô natural. Sua localização elevada não só proporcionava vistas panorâmicas do deserto ao redor, mas também servia como uma defesa quase inexpugnável contra possíveis invasores. Excavações arqueológicas em Masada revelaram palácios intricados, armazéns, cisternas e uma sinagoga, lançando luz sobre a arquitetura e a vida cotidiana da época. Na década de 1960, uma expedição arqueológica liderada pelo renomado arqueólogo Igael Yadin realizou importantes descobertas no local. Hoje, visitantes podem subir Masada caminhando pela íngreme trilha da serpente ou pegando um teleférico, que oferece vistas deslumbrantes do Mar Morto e do deserto ao redor. Masada continua sendo um símbolo poderoso da resistência judaica e atrai inúmeros visitantes ávidos por explorar seu rico legado histórico. Em 1963, o arqueólogo israelense Igael Yadin iniciou uma ambiciosa escavação em Masada, com esperanças de descobrir textos antigos. O que começou como um sonho distante, logo se tornou uma realidade emocionante. Em poucas semanas, a equipe desenterrou uma descoberta notável. Manuscritos escondidos em uma sala dentro da muralha externa da fortaleza. Entre esses escritos antigos, estava uma cópia dos Cânticos do Sacrifício de Sábado, também conhecido como Liturgia Angélica, um texto que já havia sido encontrado em Qumran, mas permanecia inédito. Esse avanço levou a uma série de questões fascinantes. Qual era a conexão entre os manuscritos de Masada e os manuscritos do Mar Morto de Qumran? Havia uma ligação entre os sicários, os rebeldes armados que defendiam Masada e os essênios de Qumran? Mais amplamente, quais insights esses textos forneciam sobre o judaísmo à beira da revolta e em seu rescaldo imediato? Após a morte de Herodes, os romanos ocuparam Masada, até que os sicários a tomaram em 66 d.C. A fortaleza acabou caindo nas mãos dos romanos em 73 d.C., após um longo cerco, marcando o fim da revolta judaica. Para adaptar Masada às suas práticas religiosas, os sicários modificaram a fortaleza para fins de habitação e rituais. Entre as adaptações estavam dois banhos rituais, ou mikves. Também há uma estrutura que alguns acreditam ser uma casa de estudo, ou Beit Midrash, embora essa identificação seja debatida. Masada não é apenas outra fortaleza, é um local muito complexo. Uma das descobertas mais notáveis de Masada foi sua sinagoga, uma das mais antigas conhecidas, ao lado das de Herodion e Gamla. Essa sinagoga estava voltada para o noroeste, em direção a Jerusalém, e apresentava assentos ao longo das paredes. Entre as descobertas, estava um óstraco se referindo a dízimos e fragmentos de dois rolos escondidos sob o piso. Fragmentos adicionais de rolos foram descobertos nas paredes próximas à sinagoga. No total, as escavações revelaram partes de quinze diferentes rolos bíblicos e apócrifos, incluindo fragmentos de Levítico, Deuteronômio, Ezequiel e Salmos. Esses textos eram muito semelhantes ao texto maçorético, que é a versão do Tanakh usada hoje, indicando que ele já estava estabelecido como o texto bíblico padrão durante a revolta. Isso contrastava com os textos mais variados encontrados em Qumran. Curiosamente, os textos de Masada também incluíam escritos apócrifos, como partes significativas do livro de Ben Sirá. Esses fragmentos sugerem que, mesmo com a ascensão da autoridade rabínica, certos textos apócrifos ainda estavam em uso. Também foram encontrados pequenos fragmentos do livro dos Jubileus e outros escritos diversos, refletindo um rico mosaico de literatura religiosa desse período tumultuado. Quando os estudiosos identificaram pela primeira vez os Cânticos do Sacrifício de Sábado, um texto descoberto em nove manuscritos em Qumran, entre os rolos de Masada, eles ainda não haviam examinado completamente os outros fragmentos encontrados em Masada. Naquela época, Igael Yadim e outros especialistas acreditavam que esses escritos, juntamente com outros documentos sectários, haviam sido levados para Masada por membros da comunidade de Qumran, que escaparam para lá depois que os romanos destruíram seu assentamento em 68 d.C. Pensava-se geralmente que quaisquer textos descobertos nas cavernas de Qumran haviam sido produzidos e copiados exclusivamente pela seita de Qumran. No entanto, à medida que mais materiais de Masada foram estudados, essa suposição começou a mudar. As evidências agora sugerem que esses textos eram, na verdade, amplamente difundidos por toda a Judéia naquela época, não confinados apenas à seita de Qumran. Isso indica que os rituais angélicos e os temas místicos nesses escritos faziam parte de uma tradição religiosa mais ampla na Terra de Israel durante o período do Segundo Templo. Essa circulação mais ampla pode explicar por que ideias semelhantes aparecem na literatura rabínica e no misticismo Merkavah, que se desenvolveu entre os séculos III e VIII d.C. À luz dessa nova compreensão, as tradições literárias de Qumran e Masada são agora vistas como representativas da vida intelectual e religiosa mais ampla do judaísmo do Segundo Templo, em vez de um patrimônio único de uma pequena comunidade isolada. O que você acha da possibilidade de descobrir mais civilizações antigas? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards na tela para assistir a mais conteúdos. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!